na pensão por morte o critério de 60% mais 10% para cada dependente. Isso também é um absurdo e coloca que se respeitará o salário mínimo apenas quando se tratar a pensão de ser a única fonte de renda do pensionista. Mas eu gostaria de dizer, me preocupa muito esse ponto, como é que o senhor definiu a única fonte de renda? O que quer dizer única fonte de renda? Não está definido em nenhum ponto do seu relatório. Por exemplo, uma senhora pensionista que tem uma casinha de aluguel, ela vai ter a sua pensão reduzida a menos de salário mínimo porque ela tem apenas uma casinha de aluguel? ou porque ela tem algum trabalho que ela, por exemplo, faz ali uma cozinha, alguma coisa para ter uma outra fonte de renda, vai reduzir a menos do salário mínimo? Isso é um absurdo, senhor relator. Então, esse ponto é cruel. É cruel com os aposentados, com as pensionistas e com os pensionistas. Porque, na prática, impede que as pessoas recebam pelo menos um salário mínimo de pensão. Além do que, outro ponto, o acúmulo da pensão não pode superar dois salários mínimos.